Você fez uma coisa que eu tava vendo na internet, eu nunca entendi como as pessoas teriam coragem. Realmente ficou muito bonito. Você mudou a cor do olho, é isso? Isso mesmo, eu mudei a cor do meu olhos. Olha pra lá, por favor. Que cor eram os seus olhos antes? Castanhos? Eram castanhos escuros. Aonde você fez isso? Eu fiz na Suíça. E tinha o risco de você ficar cega? Não, cega não tem esse risco. O risco que tem realmente é você ter uma infecção ocular que pode te causar vários problemas. Como perder a visão. É. Mas no caso, por isso que é super importante você ter um pós-operatório excelente. Cuidar bem. Olha pra lá de novo. Eu não entendo como é que o do olho castanho ficou azul. É, né? A tecnologia, eu acho. Tô feliz. É, despigmenta, né? Olha lá o antes e depois. Não, eu não fiz a despigmentação. Você fez o quê? Eu fiz a pigmentação da córnea. Então, eu fiz praticamente a tatuagem da córnea. Você tatuou essa cor azul. Exatamente. Eu enjeitei um pigmento na minha córnea. E doeu? Não, não doeu. Anestesia, né? É, tenho anestesia no momento. A única sensação que eu tive realmente é que eu tava com uma areia nos olhos. Eu cheguei em casa dormindo. Outro dia eu levantei e já tava feliz a vida. Já tava na rua. Já tava vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E vem cá, e qual foi? Por que que eu queria tanto olho claro? É, a minha história de vida, infelizmente, é um pouco pesada. Eu sofri vários abusos sexuais. E, então, eu decidi, realmente, meio que me desvindicar, tirar aquele vínculo da imagem que eu tinha. De você mesma. Que me lembrava dos meus sofrimentos. Entendi. Tipo, foi quase que um presente pra você mesma, essa mudança? Exatamente. Foi pra me identificar, me sentir melhor comigo mesma. Que eu também tô louca pra fazer toda a cirurgia que as pessoas fizeram aqui. Tirar costelas, seios, que ainda não fiz. E quero muito. Você é de onde? Eu sou de São Paulo, aqui mesmo. Realmente, os olhos ficaram lindos. E onde você arrumou essa clínica, só pra gente ir? É que eu sou brasileira, só que eu cresci fora do Brasil. Aí eu já conheci lá mesmo na Suíça. As pessoas que fizeram. É, eu investiguei bastante, busquei, porque tem várias tecnologias. As pessoas confundem muito a minha tecnologia que eu usei com outras tecnologias que as pessoas perderam a visão, que é o injeto de lente. Isso daí, realmente, muitas pessoas tiveram complicações. Mas ficou muito bonito, hein, Lions? Muito obrigada. E o nome também é muito bonito. Obrigada.